A presença dos senhores deputados Lucas Torres, no modo remoto, deputado Alain Queiroz, deputado delegado Camargo e deputado Ismael Crispim, está aberta a 18ª reunião ordinária da Comissão de Constituição, Justiça e Redação da 11ª Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, registrando justificativa de ausência do deputado Luizinho Goebel. Peço ao senhor deputado Alain Queiroz para fazer a leitura da ata da reunião anterior. Presidente, peço dispensa, em virtude de muita matéria, para ser deliberada. Peço dispensa da leitura da ata. Dispensa da leitura da ata concedida, do ata por aprovado. Em seguida, nós vamos à distribuição dos projetos a serem relatados. É muita matéria, nós vamos tentar dar uma acelerada aqui, pelo menos para a distribuição, e depois abro a palavra aos senhores deputados. Projeto de lei de autoria do Poder Executivo, mensagem 127, autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar por superágio financeiro, até o valor de R$ 3.076.990,25, em favor da Unidade Orçamentária, Fundo Estadual de Saúde. Para relatar, deputado Lucas Torres. Projeto de lei 194 de 2023, de autoria do Poder Executivo, mensagem 130, autoriza o Poder Executivo a realizar a renúncia de receitas de taxas e multas estaduais dos 766 veículos e sucatas a serem alienados por meio de licitação pública na modalidade de leilão de bens considerados inservíveis para o serviço público e de recuperação antieconômica pertencente à frota do Corpo de Bombeiro Militar, Secretaria de Justiça, Polícia Militar, Secretaria do Estado de Saúde, Secretaria do Estado de Agricultura, Fundação Estadual de Atendimento Sócio-Educativo, Polícia Civil, Secretaria de Finanças, Secretaria do Estado de Patrimônio e Regularização Fundiária, Fundo de Investimento e Desenvolvimento Industrial do Estado de Rondônia, Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão, Contraladoria Geral do Estado, Superintendência e Gestão de Gastos Públicos e Administrativos e Secretaria do Estado de Desenvolvimento Ambiental e da Outra Providência. Para relatar, deputado delegado Camargo, projeto de lei número 195 de 2023, autoria do Poder Executivo, autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar por superávit financeiro até o valor de R$ 532.635,40, em favor da Unidade Orçamentária Fundo de Apoio à Cultura do Café em Rondônia, avoco à relatoria. Projeto de lei número 196 de 2023, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar por excesso de arrecadação até o valor de R$ 388.190,29, em favor da Unidade Orçamentária Agência Estadual de Vigilância em Saúde, a GVISA, para relatar, deputado Alan Queiroz. Projeto de lei número 204, de 2023, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar por anulação até o valor de R$ 3.396.565,65, em favor da Unidade Orçamentária Secretaria de Estado de Finanças, Cefim. Para relatar, deputado Lucas Torres. Projeto de lei número 205, de 2023, de autoria do deputado delegado Camargo, dispõe sobre a obrigatoriedade de espaços e assentos para o uso preferencial de pessoas com deficiências, mobilidade reduzida e doses gestantes em estabelecimento que disponham de praça de alimentação, bem como bares, restaurantes e similares. Para relatar, deputada Thaísa. Projeto de lei complementar de autoria do Tribunal de Justiça do Estado, através da mensagem 112, altera a lei complementar número 94, de 3 de novembro de 1993, que dispõe sobre o Código de Organização e Divisão Judiciária do Estado de Rondônia. Para relatar, deputado delegado Camargo. Projeto de lei número 197, Tribunal de Justiça do Estado, mensagem número 11, dispõe sobre a criação do tabelionato e ofício de registro de contratos marítimos do Estado de Rondônia, bem como acrescenta a tabela 6 no anexo de lei 2.936, de 26 de dezembro de 2012, que dispõe sobre a fixação de emolumentos relativa aos atos praticados pelos serviços notariais e de registro. Avoca a relatoria. Projeto de lei complementar número 34, de 2023, de autoria do deputado delegado Lucas, acrescenta o inciso 13 ao artigo 4º da lei complementar 685, de 14 de novembro de 2012, que cria o Sistema Estadual de Defesa do Consumidor, SISDEC, o Conselho Estadual de Defesa do Consumidor, CONDECOM, a Coordenadoria de Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor, PROCON, e a Comissão Estadual Permanente de Normatização, CPN. Para relatar, deputado Alan Queiroz. Projeto de lei número 188, de autoria do deputado Ciron Deiró, institui a Semana do Lazer Cultural e Esportiva da Pessoa com Deficiência, a ser realizado anualmente durante a Semana da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, no período de 21 a 28 de agosto, nos 52 municípios do Estado de Rondônia. Para relatar, deputado delegado Camargo. Projeto de lei número 189, de 2023, de autoria do deputado delegado Camargo, altera a emenda da lei 5.579, de 25 de julho de 2023, que reconhece a língua brasileira de sinais libras oficialmente no âmbito do Estado de Rondônia. Avoca a relatoria. Projeto de lei número 190, de 2023, de autoria do deputado Luiz do Hospital, que dispõe sobre a possibilidade de pagamento de fiança via PIX no âmbito do Estado de Rondônia e da outras providências, para relatar, deputado Alain Queiroz. Projeto de lei número 191, de autoria do deputado Luiz do Hospital, dispõe sobre a criação do banco de dados para armazenamento de informações e quantitativo de pessoas com doenças renais crônicas no âmbito do Estado de Rondônia, para relatar, deputada Thaisa. Projeto de lei número 198, de 2023, de autoria do deputado Cironi Deiró, dispõe sobre a criação da capacitação profissional inclusiva, adaptada e acessível por meio de cursos específicos a serem oferecidos pelo Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional, o IDEP, no âmbito do Estado de Rondônia. Para relatar, deputado Lucas Torres. Projeto de lei número 199, de 2023, de autoria do deputado Luiz do Hospital, cria a tarifa social de água e esgoto no âmbito do Estado de Rondônia e da outras providências, avoco à relatoria. Projeto de lei número 200, de 2023, de autoria do deputado Luiz do Hospital, institui no calendário oficial do Estado de Rondônia, o dia do fonoaudiólogo, a ser celebrado anualmente no dia 9 de dezembro e da outras providências, para relatar a deputada Thaisa. Projeto de lei número 201, de 2023, de autoria do deputado Ribeiro Simpol, dispõe sobre obrigatoriedade de pontos de recarga para veículos elétricos e híbridos em vias e estacionamentos públicos e privados. Para relatar, deputado Alain Queiroz. Projeto de lei número 202, de 2023, de autoria do deputado Ribeiro Simpol, cria o programa de proteção à policial gestante e à bombeira militar gestante da outras providências, para relatar, deputado delegado Camargo. Projeto de lei 203, de autoria do deputado Luizinho Goibel, institui o dia estadual do zootecnista, no calendário oficial do Estado, a ser comemorado no dia 13 de maio de cada ano, para relatar, deputado Lucas Torres. Projeto de lei número 206, de 2023, de autoria do deputado delegado Camargo, dispõe sobre a violência institucional em decorrência do exercício de direitos da pessoa com deficiência, com transtorno de aspecto autista, no âmbito do Estado de Rondônia e da outras providências, para relatar, deputada Thaisa. Projeto de lei número 207, de 2023, de autoria do deputado delegado Camargo, dispõe sobre a obrigatoriedade e avaliação da viabilidade econômica de investimentos e entretenimento artístico no âmbito do Estado de Rondônia, para relatar, deputado Alain Queiroz. Projeto de lei número 208, de 2023, de autoria do deputado Alex Redano, dispõe acerca do caráter permanente de laudo médico pericial que atesta deficiências ou transtornos físico-mentais e intelectuais de caráter irreversível, para relatar, deputado Rodrigo Camargo. Projeto de lei número 209, de 2023, deputado Alex Redano, institui no âmbito do Estado de Rondônia a semana estadual de prevenção contra a violência e promoção de segurança nas escolas da UCE Providência, para relatar, deputado Lucas Torres. Projeto de lei número 210, de 2023, de autoria do deputado Alex Redano, autoriza o acesso e permanência da criança no estabelecimento de ensino frequentado por sua mãe, por seu pai ou por seu responsável. Para relatar, deputado Alain Queiroz. Projeto de lei número 211, de 2023, de autoria do deputado Ciron Deiró, dispõe sobre a realização da ozonioterapia como procedimento de caráter complementar no âmbito do Estado de Rondônia, para relatar, deputada Thaisa. Projeto de lei número 212, de autoria do deputado Luiz do Hospital, dispõe sobre a proibição de práticas abusivas praticada pelas instituições financeiras, correspondentes bancários e sociedades de arrendamento mercantil em atividade no âmbito do Estado de Rondônia, em face de consumidores idosos, aposentados e pensionistas. Para relatar, deputado Alain Queiroz. Projeto de resolução de autoria do deputado delegado Camargo, acrescenta o parágrafo 1º, 2º e 3º ao artigo 168 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa de Rondônia. Para relatar, deputado Laerte Gomes. Nós temos aqui vários PDRs, todos de autoria do deputado Cirone Deiró. Eu vou fazer a leitura e nominar o relator em bloco. Projeto de decreto legislativo nº 239, de 2023, de autoria do deputado Cirone Deiró, concede a medalha do mérito legislativo ao 3º Sargento PM, Alexandre de Oliveira Vásquez, em reconhecimento dos relevantes serviços prestados ao município de Cacoal, no Estado de Rondônia. Projeto de decreto legislativo nº 240, concede a medalha do mérito legislativo ao Tenente Coronel Hugo Rodrigo Teixeira de Holanda, em reconhecimento dos relevantes serviços prestados ao Estado de Rondônia. Projeto de decreto legislativo nº 241, concede a medalha do mérito legislativo ao 1º Sargento Priscila Gomes de Oliveira, em reconhecimento dos relevantes serviços prestados ao município de Cacoal, no Estado de Rondônia. Projeto de decreto legislativo nº 242, concede a medalha do mérito legislativo ao Capitão PM, Alain Nobre do Nascimento, em reconhecimento dos relevantes serviços prestados ao município de Cacoal, no Estado de Rondônia. Projeto de decreto legislativo nº 243, concede a medalha do mérito legislativo ao 2º Tenente Rosiana Maria da Rosa, em reconhecimento dos relevantes serviços prestados ao município de Cacoal, no Estado de Rondônia. Projeto de decreto legislativo nº 244, concede a medalha do mérito legislativo ao 1º Sargento Marise de Oliveira Torres Uchoa, em reconhecimento dos relevantes serviços prestados ao município de Cacoal. Projeto de decreto legislativo nº 245, concede a medalha do mérito legislativo ao 2º Sargento Irani da Costa Santana Zimmermann, em reconhecimento dos relevantes serviços prestados ao município de Cacoal. Projeto de decreto legislativo nº 246, concede a medalha do mérito legislativo ao 1º Sargento Regis Babeto Padia, em reconhecimento dos relevantes serviços prestados ao município de Cacoal. Projeto de decreto legislativo nº 247, concede a medalha do mérito legislativo ao 3º Sargento Tércio Silva Flor Sobrinho, em reconhecimento dos relevantes serviços prestados ao município de Cacoal. Projeto de decreto legislativo nº 248, concede a medalha do mérito legislativo ao 1º Sargento Giovanni dos Santos Pinto, em reconhecimento dos relevantes serviços prestados ao município de Cacoal, no estado de Rondônia, para relatar ao deputado Luizinho Goebel. Projeto de decreto legislativo nº 249, 2023, concede o título honorífico de cidadão honorário do estado de Rondônia, ao excelentíssimo senhor Lucas Amante, em reconhecimento dos relevantes serviços prestados ao estado de Rondônia. Projeto de decreto legislativo nº 250, 2023, concede o título honorífico de cidadão honorário do estado de Rondônia, ao excelentíssimo senhor José Douvaí Saia, em reconhecimento dos relevantes serviços prestados ao estado de Rondônia. Projeto de decreto legislativo nº 251, concede o título honorífico de cidadão honorário do estado de Rondônia, ao excelentíssimo senhor Janderson Rodrigues Dallazen, em reconhecimento dos relevantes serviços prestados ao estado de Rondônia. Projeto de decreto legislativo nº 252, concede o título honorífico de cidadão honorário do estado de Rondônia, ao senhor Alguimar José de Mesquita, em reconhecimento dos relevantes serviços prestados ao estado de Rondônia. Projeto de decreto legislativo nº 253, concede o título honorífico de cidadão honorário do estado de Rondônia, ao excelentíssimo senhor José Sebastião Carneiro Martins, em reconhecimento dos relevantes serviços prestados ao estado de Rondônia. Projeto de decreto legislativo nº 254, concede o título honorífico de cidadão honorário do estado de Rondônia, e ao excelentíssimo senhor Dalício Albínio, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados ao estado de Rondônia. Para relatar, deputado Alain Queiroz. Projeto de decreto legislativo nº 254, da autoria do deputado Ismael Crispim, concede medalha do mérito cultural à professora Misael Gomes da Silva, à senhora Agrael de Jesus Pereira, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados à cultura do estado de Rondônia. Para relatar, deputado Rodrigo Camargo. Projeto de decreto legislativo nº 238, de autoria do deputado Nim Barroso, concede o título honorífico de cidadão do estado de Rondônia, à senhora Débora Lúcia Raposo da Silva, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados ao estado de Rondônia. Para relatar, deputada Thaísa. Projeto de decreto legislativo nº 257, de 2023, de autoria do deputado Laerte Gomes, concede o título honorífico de cidadão honorário do estado de Rondônia, ao irmão senhor Leandro da Costa Gandolfo, promotor público do Ministério Público do estado de Rondônia, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados ao estado de Rondônia, para relatar, deputado Luizinho Goebel. Projeto de decreto legislativo nº 258, de 2023, de autoria do deputado delegado Camargo, concede o título de cidadão honorário do estado de Rondônia, ao militar capelão católico Alexandre Daniel da Silva Bento, a voca a relatoria. Projeto de decreto legislativo nº 259, de 2023, de autoria do deputado Ezequiel Neiva, concede o título honorífico de honra ao mérito ao senhor Avelino Silva Lima, pelos relevantes serviços prestados ao estado de Rondônia, para relatar, deputada Thais. Nós concluímos aqui a distribuição dos projetos, e agora nós vamos passar a apreciação das matérias que já estão com o voto do relator. Vamos lá. Projeto de lei nº 163, de 2023, de autoria do deputado Cássio Góes, dispõe sobre a política estadual de incentivo ao desenvolvimento da apicultura e da meliponicultura. Relatoria do deputado Rodrigo Camargo. Bom dia a todos, senhor presidente, nobres colegas aqui presentes de forma presencial, deputado delegado Lucas, que encontra-se de forma remota. O presidente do projeto de autoria do deputado Cássio Góes, ele dispõe sobre uma política estadual de incentivo ao desenvolvimento da apicultura e meliponicultura. Esta proposta, senhores, ela caminha no mesmo sentido de normas editadas em outros estados. E aqui eu peço vênia para fazer referência à lei 18.634 do estado de Santa Catarina, lei 7.358 do estado do Piauí e lei 11.290 do estado do Rio Grande do Norte. Inclusive, houve recentemente a edição de lei federal nesse mesmo sentido, a lei 14.639 de 25 de julho de 2023, que instituiu a Política Nacional de Incentivo à Produção Melífera. Portanto, com base nessas normas e com apoio na nota técnica número 15 de 2023, emitida pela consultoria legislativa desta casa, O meu voto, senhor presidente, é favorável no tocante à tramitação do presente projeto, pois não verifico nenhum óbice no tocante à legalidade e constitucionalidade. É como voto. Com o voto favorável do relator, deputado Rodrigo Camargo, pergunto como vota o deputado Lucas Torres. Com o voto, com o relator. Como vota, deputado Alain Queiroz. Com o relator. Como vota, deputada Thais. Com o relator. A presidência acompanha o relator, está aprovado por unanimidade e segue a tramitação. O projeto de lei número 182 de 2023 é de autoria da deputada Rosângela Donadon, que dispõe sobre normas para fiscalização de ambientes de confinamento de animais destinada ao abate no estado de Rondônia e da outras providências. A relatoria do deputado Daíste Gomes, vou pedir ao deputado delegado Camargo para que faça a leitura do voto do relator. Sr. Presidente, trata-se, então, do projeto de propositura da deputada Rosângela, dispondo sobre as normas para fiscalização de ambientes de confinamento de animais destinada ao abate no estado de Rondônia. O presente projeto encontra-se instruído com a nota técnica 164 de 2023 da consultoria legislativa nesta Casa, no qual opina pela constitucionalidade formal e material do projeto de lei ordinária em comento. Posteriormente, encontra-se também instruído com o parecer do líder do governo, deputado Laerte Gomes, neste mesmo sentido, parecer favorável pela tramitação diante da ausência de vícios de legalidade e constitucionalidade. O voto do relator pela tramitação e aprovação da matéria, assim é o parecer. Pergunto como vota o deputado Lucas Torres. Como vota o deputado Alain Queiroz. Como vota a deputada Thaisa. Como vota o deputado delegado Camargo. Com o relator. A presidência acompanha o relator, está aprovado o parecer e segue a tramitação, aprovação por unanimidade. Projeto de lei 164 de 2023, da autoria do deputado Cássio Góias. Institui a política estadual de incentivo à produção de cacau de qualidade no estado de Rondônia. A relatoria também é do deputado Laerte. E passo ao deputado delegado Camargo para a leitura do voto. Sr. Presidente, o presente projeto, ele também encontra-se instruído com nota técnica da consultoria legislativa tombada sobre o número 156 de 2023, onde os técnicos desta Casa do Povo opinam pela constitucionalidade formal e material do projeto em comento. E, a posteriori, encontra-se também acostado o parecer do relator, deputado Laerte Gomes, neste mesmo sentido, no tocante à legalidade e constitucionalidade do projeto, emitindo, portanto, o deputado Laerte Gomes parecer favorável à tramitação do projeto de lei em comento. Com o voto favorável do relator eminente, o deputado Laerte Gomes, pergunto como vota o deputado Lucas Torres. Como vota o deputado Alain Queiroz. Com o relator. Como vota o deputado Ataísa. Com o relator. A presidência... Como vota o deputado Rodrigo Camargo. Com o relator. A presidência acompanha o voto do relator, está aprovado por unanimidade, segue a tramitação. Projeto de lei número 56, de autoria do deputado Alain Queiroz, que institui a criação de política pública sobre educação antidroga nas escolas públicas do estado de Rondônia e da Osso Providência. A relatoria é do deputado Jean Mendonça. Já houve pedido de vista, portanto, excedido todos os prazos. Vou pedir a leitura do voto ao deputado Rodrigo Camargo. Sr. Presidente, presente projeto de autoria do deputado Alain Queiroz, já quero parabenizar o nobre colega por novamente se preocupar no tocante educação antidrogas em nosso estado, que tem assolado inúmeras famílias. Parabenizo o deputado Alain Queiroz. O presente projeto encontra-se acostado com o parecer do eminente deputado Jean Mendonça, na qual, após análise no tocante à constitucionalidade e legalidade, lavrou o parecer, emitindo juízo favorável à tramitação do projeto em comenta. O projeto é de autoria do, sua excelência, deputado Alain Queiroz, recebe o parecer favorável do eminente deputado, relator deputado Jean Mendonça. O deputado pode prosseguir com a votação, né? Então, pergunto, como vota o deputado Lucas Torres? Como vota o deputado Alain Queiroz, autor da matéria. Voto sim, presidente. Agradecer ao voto já emitido pelo deputado Lucas e também pelo parecer do eminente deputado Jean. Obrigado. Peço também que os demais colegas continuem com a manifestação favorável. Obrigado. Como vota a deputada Thaisa? Com o relator. Como vota o deputado do delegado Camargo? Com o relator. A presidência, além de acompanhar o voto do relator, eu acho que esse, já falei isso em uma das comissões hoje, a casa como uma caixa de ressonância que tem a obrigação de fazer a sociedade ser ouvida no momento em que o STF também discute a descriminalização das drogas, que eu considero um absurdo, porque nenhum ministro do STF convive com famílias que têm pessoas viciadas, procuram um lugar para poder fazer um tratamento de saúde dessas pessoas, nenhum deles vive essa realidade. Mas é fácil. De repente, no alto do seu escritório, ar-condicionado, bem guardado, cheio de segurança ao seu entorno, dizer, olha, libera esse negócio aí. Não sabe o que vai acontecer lá embaixo, lá na base. Então, parabenizo a iniciativa do deputado Alain Queiroz e penso, e assim que eu, em particularmente, faço, o momento é de gritar, porque muita coisa está acontecendo no Brasil e, se nós cruzarmos os braços aqui, a tendência é só piorar. Como cristão que sou, só cada dia e a cada acontecimento fico pensando. de fato, o arrebatamento da igreja e aquilo que nós, enquanto evangélicos, pregamos, está prestes a acontecer, porque não é possível. Os absurdos que vão acontecendo no dia a dia apontam para isso. Também a necessidade de um cumprimento do livro que eu creio que é a Bíblia Sagrada. Então, posso só complementar? Fique à vontade, excelência. Primeiro, agradecer a manifestação de Vossa Excelência, exatamente. Quando observamos, eu tenho, inclusive, no meu gabinete, um ex-dependente químico que hoje executa um trabalho fantástico junto às entidades por conta de exatamente ter conseguido vencer esse grande desafio que é o vício. São poucos aqueles que conseguem transpor essa barreira e essa dificuldade. Então, nada mais justo e melhor e menos custoso do que se trabalhar isso em políticas públicas, principalmente na tenra-idade, na juventude, na pré-juventude. E a gente percebe hoje o quanto de avanço de drogas ainda mais danosas à saúde. Se você observar ultimamente as notícias nos Estados Unidos, drogas com poder aí de destruir uma vida em um dia. Então, a gente precisa estar realmente focado e sem dúvida nenhuma o papel e a participação de todas as igrejas nesse sentido, a gente precisa encorpar e aqui a Casa de Leis faz também o seu papel. Então, obrigado. Obrigado a todos os votos favoráveis e o projeto então encaminha a votação em plenário. Obrigado, deputado Alain. Nós encaminhamos o nosso voto favorável, os colegas também, portanto, está aprovado por unanimidade e segue a tramitação. Projeto de Lei Complementar número 30 de 2023 de autoria do deputado delegado Camargo. Altera a linha B do inciso 3 do artigo 135 da Lei Complementar número 68 de 9 de dezembro de 1992 que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis do Estado de Rondônia das autarquias das fundações públicas e estaduais e das outras providências. Tem um outro projeto apensado? É o mesmo. Houve uma propositura similar também do deputado delegado Lucas, portanto, por isso, foi apenso aqui ao projeto número 30. O projeto número 31 do deputado Lucas. A relatoria é do deputado Laerte Gomes, eu vou pedir à deputada Thaísa, como autoria do deputado Camargo e deputado Lucas, vou pedir para a deputada Thaísa para a leitura do voto. Senhor presidente, só uma questão de ordem, acho que é importante esse fato aqui. Espera a leitura do voto, aí depois a excelência... Tá ok. presidente, projeto que altera a linha B do inciso 3º do artigo 135 da lei complementar de relatoria do deputado Laerte, ele vota pela aprovação do projeto. Com a palavra o deputado delegado Camargo, autor do projeto. Na verdade, senhor presidente, eu gostaria apenas de fazer o registro aqui, para todos que acompanham esta comissão, este projeto de número 30, na verdade, é praticamente no mesmo sentido do projeto também apresentado pelo deputado delegado Lucas. Ele está alterando a lei complementar número 68, que é o regime jurídico de servidores públicos aqui do estado de Rondônia. E digo qual o artigo em específico, o artigo 135. Neste artigo, o servidor público, ele tem direito a uma licença em caso de óbito, no caso de falecimento de cônjuge, irmão, pai, padrasto, enteado. E o presente projeto busca apenas fazer justiça e reconhecimento à ascendência, aos avós. Porque muitos servidores públicos têm o falecimento do ser humano do seu avô, do seu ascendente, e por razões de trabalho, muitas vezes, acabam impossibilitados de comparecerem ao funeral daquele que é a sua árvore genealógica. Então, o presente projeto tem apenas este objetivo, por fins de humanidade e reconhecimento da importância da família e dos avós, alterar o artigo 135 para que seja incluído, então, em caso de falecimento dos avós, essa licença ao servidor público. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, deputado Rodrigo. O parecer do nosso nobre deputado Laerte Gomes é pela aprovação da matéria. Pergunto como vota o deputado Lucas Torres. Bom, relator. Como, que também é autor de matéria, como vota a deputada Thaisa. Sim, o projeto é de suma importância e voto a favorável. O autor da matéria já fez a sua manifestação, mas reafirmo, como vota deputado delegado Camargo. Com o relator. A presidência acompanha o relator pela aprovação do parecer, por unanimidade. Espero que a gente consiga avançar na matéria e fazer justiça aos servidores do Estado. Projeto de lei número 181 de 2023, de autoria a deputada Rosângela Donadon institui medidas de atenção, cuidado e suporte educacional especializado para indivíduos com deslalha no âmbito do Estado de Rondônia e da Ossprovidência. Só me ajuda na pronúncia, se é deslalha ou deslalia. Deslalia. A relatoria, a deputada Thaisa. O parecer desse projeto, primeiramente, parabenizar a deputada Rosângela Donadon, projeto de suma importância. A competência é concorrente que trata da questão educacional no artigo 24 da Constituição Federal, por isso que eu parecia favorável na questão técnica. Com o voto da nossa relatora a deputada Thaisa, pela aprovação e prosseguimento da matéria, pergunto como vota o deputado Lucas Torres. Como vota o deputado Alain Queiroz. Como vota o deputado o delegado Camargo. Senhor presidente, apenas para fins de esclarecimento, o presente projeto tem por objetivo medidas de atenção, cuidado e suporte educacional especializado a indivíduos com deslalia. Talvez muitos não tenham conhecimento do que se trata, mas a deslalia é um distúrbio na fala. as pessoas têm dificuldade na articulação das palavras, mas especificamente com a troca, omissão, distorção ou mesmo um acréscimo de fonemas. Então, trata-se aí apenas de um esclarecimento que se resume às dificuldades na articulação da fala. Então, não verifico nenhum motivo que impeça a tramitação do presente projeto, razão pela qual, presidente, o meu voto é favorável à tramitação. O parecer favorável da deputada Thaisa, deputado Rodrigo já fez a sua manifestação o voto favorável, como vota deputado Lucas Torres, cheguei a perguntar já, né? Já tinha votado. Obrigado, excelência. O deputado Alain Queiroz também votou. A presidência também acompanha. O relator está aprovado por unanimidade e segue a tramitação. O projeto de lei número 168 de 2023 de autoria do deputado delegado Camargo acrescenta dispositivos ao artigo 3º da lei 5.032 de 24 de junho de 2021 que dispõe sobre ingresso e permanência de câncer de terapia e assistência utilizadas em intervenções assistidas com animais em locais públicos e privados e da outra providência. A relatoria da nossa excelentíssima senhora deputada Thaisa. Obrigada, presidente. O parecer é favorável, competência concorrente, artigo 24. O voto e parecer da nossa relatora é favorável à aprovação da matéria. Pergunta como vota deputado Lucas Torres. Como vota o deputado Alain Queiroz. Com relator, presidente. Como vota a sua autoria, não é isso? O autor da matéria é o deputado Rodrigo Camargo. Senhor presidente, eu só vou, peço uma questão de ordem apenas em homenagem ao princípio da transparência. Veja só, qual o motivo que me levou à propositura deste projeto de lei? muitas pessoas chegam em estabelecimentos públicos ou privados e encontram-se lá afixadas naqueles locais placas proibindo o acesso de animais. Proibido o ingresso de cães, gatos. Bem comum a gente ver esse tipo de placa em shoppings, em supermercados. Porém, estas mesmas placas deveriam fazer uma ressalva, que é as exceções para cães de terapia e de assistência. Como, por exemplo, um cão guia para cego ou algum cão de terapia para pessoas com autismo. então esse projeto de lei tem por objetivo que essas placas sejam corrigidas e também aplica uma multa a esses estabelecimentos, multa a essas que ficaria de responsabilidade do PROCON, para caso esses estabelecimentos proíbam a entrada desses animais. Repito, não trata-se apenas de um pet, de um animal ali para diversão ou acolhimento, não, são cães de assistência e de terapia, pessoas que precisam desses animais no seu dia a dia. Então, esse é o projeto, senhor presidente, então o meu voto é com o relator pelo prosseguimento da matéria. Com o voto o deputado Rodrigo, deputada Thaisa também favorável, como voto o deputado Lucas Torres. Com o relator. E a presidência também acompanha o relator, está aprovado por unanimidade e segue a tramitação. Projeto de Lei nº 184-2023, autoria do deputado Luiz do Hospital, institui a política de atendimento integrado à pessoa com transtorno do aspecto autista e apoio à família, aos cuidadores da pessoa com transtorno do aspecto autista no âmbito do estado de Rondônia. Relatoria do deputado Rodrigo Camargo. Vamos lá, senhor presidente, trata-se de um projeto que a gente tem que ter muita atenção e eu gostaria que ficasse registrado aqui nos anais dessa casa e eu peço o tempo necessário para expor o porquê do meu parecer nesse sentido. O deputado Luiz do Hospital apresentou esse projeto de lei instituindo um atendimento integrado à pessoa com espectro autista e também um apoio à família e aos cuidadores das pessoas com este desafio. bom, acredito que muitos dos senhores sabem aqui, eu sou pai atípico, sou pai de um autista e portanto levanto essa bandeira porque é uma realidade que eu vivo dentro da minha casa. Os desafios na escola do meu filho de achar profissionais aqui em Rondônia é um desafio diário. Então, me debrucei atentamente junto com a minha assessoria em relação a este projeto que, repito, é de fundamental importância. então, comecei a pesquisar projetos de lei com esta mesma vertente que já foram propostos em outros estados da federação e que acabaram tendo a sua constitucionalidade levada até o judiciário para discutir se estaria ou não invadindo a competência do poder executivo. E aí, por incrível que pareça, nós temos aqui algumas inconstitucionalidades. Repito e deixo claro em alto e bom som, este projeto nós precisamos sim implementar no estado de Rondônia. É necessário que essas políticas que estão no papel sejam de fatos efetivadas e os órgãos de controle e de fiscalização cumpram o seu papel para que isso se torne efetivo. Porém, nesta pesquisa que me debrucei como pai atípico, como operador do direito, como parlamentar, repito, ainda auxiliado pela nota técnica da consultoria legislativa desta casa, senhor presidente, eu vou ter que me filiar a corrente que entende que esta política ela é de competência do poder executivo. Por mais uma vez, senão vamos incorrer naquele erro de gerar uma expectativa aqui para as famílias atípicas de fazer uma norma que logo ali na frente ela será declarada inconstitucional. então, como não há possibilidade, senhor presidente, neste momento de nós avançarmos através da propositura por parte do legislativo, o meu voto será desfavorável por questões meramente técnicas. Eu não posso chegar num banco de uma faculdade e lecionar a divisão de competências e por uma politicagem chegar aqui e fazer um discurso em sentido contrário. Embora muitos não tenham seguido as normas constitucionais, eu tenho esse dever. Eu fiz esse juramento um dia. Então, razão pela qual o meu voto é desfavorável, já estou procurando o deputado Luiz do Hospital e assessoria dele para que nós possamos corrigir e eu vou apenas virar para a tela aqui para ficar registrado, eu analisei artigo por artigo, inciso por inciso, parágrafo por parágrafo, para que nós possamos achar meios de resolver essa inconstitucionalidade. Então, levará um pouco mais de tempo para amadurecimento dessa matéria. Mas, para termos um caminho curto, eu sugiro, senhor presidente, que o presente projeto seja encaminhado como sugestão como indicação coletiva ao Poder Executivo para, se assim entender, o governo do Estado propõe a matéria. Caso contrário, eu, deputado Luiz, iremos debruçar para contornar essas ilegalidades e inconstitucionalidades no tocante à propositura. razão pela qual, então, presidente, finalizando aí a minha explicação, meu voto é contrário, meramente por questões técnicas. Obrigado, deputado Rodrigo. O projeto de autoria, deputado Luiz, do hospital, Cabe ressaltar que sempre a iniciativa, ela tem um fim, uma vontade, inclusive política, de atender a sociedade. Mas, nós temos também uma responsabilidade de tentar ajudar nesse controle. É uma luta que tem essa comissão por fazer a defesa desse controle. Parabenizar o deputado Rodrigo pelo voto e pela justificativa. o parecer é contrário, é pelo arquivamento, conforme o artigo 28A. Pergunto como vota o deputado Lucas Torres. Presidente, eu só queria reforçar que o desafio da nossa adolescência é o seu universo mais parabenizar o deputado pelo voto, pelo parecer, e dizer que o desafio nosso de conseguir impactar a política na vida da sociedade rolou dentro do limite das técnicas e das competências constitucionais que parecem uma legislação na atividade dele diferente. Nesse sentido, eu quero parabenizar o que eu comprei dentro da nossa posição, o que é concluir e o que é constitucional e o que não é. E, uma vez mais, pelo evento que houve semana passada do PCJ, a unidade podemos reafirmar esse compromisso e evitar que o movimento levante também e o que é que será possível a gente para o convidado e, claro, para o que é a coerência, eu acompanho o voto e o que é que ela trouxe para a delegação. Obrigado, deputado Lucas. Pergunto como vota a deputada Thaisa. Parabenizar a coragem do colega e, simplesmente, de dar a gente ser técnico, que eu acho que a coisa mais importante é que a CCJ é para a gente estar em prol da técnica legislativa, não o mérito dos projetos. Por isso que eu vou com o relator. A presidência também acompanha o relator, portanto, com o voto contrário, está rejeitado o prosseguimento da matéria e vai ao arquivo conforme o artigo 28A do regimento interno da Casa. Eu vou pedir do colega agora a serenidade, porque nós estamos já com o adiantar da hora, mas eu estou tentando avançar nos projetos para que eles possam tramitar nas outras comissões e chegar no plenário. Nós temos aqui só seis projetos para serem deliberados e, com a contribuição dos senhores, eu tenho certeza que a gente conclui no dia de hoje isso aqui. Projeto de Lei nº 170 de Autoria do Deputado Luiz do Hospital institui o Dia do Médico Veterinário a ser celebrado anualmente no dia 9 de setembro no âmbito do Estado de Rondônia da Uça e Providência a Relatoria do Deputado Rodrigo Camargo. Senhor Presidente, trata-se apenas de projeto de lei de data comemorativa, razão pela qual não há qualquer impacto no orçamento ou na legislação que imponha deveres e direitos aos rondonenses, razão pela qual meu voto é favorável. Com o voto favorável, o eminente relator do deputado Rodrigo Camargo, pergunto como vota o deputado Lucas Torres. Com o relator. Com o voto a deputada Thaísa. Com o relator. A presidência também acompanha o relator, está aprovado e segue a tramitação. Projeto de lei de autoria da deputada Rosângela Donadon, estabelece medidas para o aumento de fiscalização e apuração de queixas-crime contra maus-tratos de animais por parte de autoridades policiais no instante de Rondon, da Uça e Providência. Relatoria também ao deputado Rodrigo Camargo. Sr. Presidente, presente projeto de autoria da deputada Rosângela Donadon, ele, embora tenha um cunho extremamente importante que é aumentar a fiscalização e apuração de maus-tratos contra animais por parte da polícia aqui, há de se deixar claro que, conforme nota técnica da Casa Legislativa, e também após análise no tocante à divisão, Sr. Presidente, me parece que o projeto ele padece de inconstitucionalidade formal orgânica em razão da matéria, mas também no tocante à inconstitucionalidade formal subjetiva contra a propositura, razão pela qual o meu parecer é desfavorável em relação à tramitação, opinando pelo arquivamento conforme o artigo 28 da Casa. O parecer é desfavorável com o pedido de arquivamento, pergunto como vota o deputado Lucas Torres. Acompanha o relator também. Como vota, a deputada Thais. Com o relator. A presidência acompanha o relator, está rejeitado a tramitação, e aprovado o parecer, rejeitado a tramitação, vai ao arquivo conforme o artigo 28A do regimento interno. Projeto de lei número 159 de 2023, de autoria do deputado Ismael Crispim, assegura as crianças e os adolescentes que comprovadamente, por meio de laudo médico ou pericial, tenham sido vítimas de abuso e exploração sexual, a prioridade no atendimento psicológico na rede pública de saúde do Estado de Rondônia. Relatoria do deputado Rodrigo Camargo. Senhor presidente, nos dias de hoje em que vemos galopar a injustiça, onde nós vemos a bandidolatria assumir o palco do teatro da vida, verificar que ainda há pessoas que se lembram das vítimas e das crianças enchem o meu coração de esperança. Eu quero parabenizá-lo pelo projeto. Eu só tenho visto direitos para bandido, para vagabundo, para ladrão, para estuprador, para saídinha, para direita visita íntima e ninguém se lembra da vítima, em especial as mais vulneráveis como as crianças. E vendo que vossa excelência aqui vai nesse sentido de priorizar os mais fracos, isso enche o meu coração de esperança. Parabéns, deputado Ismael Crispim, em acordo com a nota técnica e também de relatório da minha assessoria, eu parabenizo pelo projeto e o meu voto é favorável à tramitação. Parabéns, presidente, ainda há esperança nesse país. Obrigado, deputado Rodrigo. Com o voto, com parecer favorável do deputado Rodrigo Camargo, pergunto como vota o deputado Lucas Torres. E se sumir daí, acabou a sessão aqui. Deputado Lucas. Se a gente perder a conexão, acaba o quórum. Oi. Alguma coisa que seja da nossa parte ou lá do equipamento dele? Se alguém puder ligar para ele, para mim, fazendo um favor. Opa! Agora sim. Deputado Lucas, o parecer no projeto 159 de 2023, de autoria do deputado Ismael Crispim, que assegura às crianças e aos adolescentes que comprovadamente, por meio de laudo médico ou pericial, tenham sido vítimas de abuso e exploração sexual, a prioridade no atendimento psicológico na rede pública de saúde do estado de Rondônia. O parecer é pela aprovação da matéria. Pergunto como vota a vossa excelência. Favorável. Como vota a deputada Thaisa. Acompanhe o relator. Super favorável. O projeto é maravilhoso. Como autor da matéria, também a presidência acompanha o relator. Está aprovado o parecer e segue a expediente. Projeto de lei número 171 de 2023, de autoria da deputada Rosângela Donadon. Institui medidas de prevenção e combate ao racismo e discriminação racial, promovendo a igualdade racial no âmbito do estado de Rondônia e da Ossiprovidência. Relatoria, deputada Thaisa. Voto pela aprovação. não há reserva de iniciativa. Tecnicamente aprovado. Com o parecer favorável da relatora do deputado Thaisa, pergunto como vota o deputado Lucas. Com o relator. Como vota o deputado Rodrigo Camargo. Com o relator. A presidência acompanha o relator. Está aprovado o projeto e o parecer e segue a expediente. projeto de lei número 158 de 2023 de autoria deputada Ismael Crispim que acrescenta dispositivos à lei 4.170 de 7 de novembro de 2017 que determina a obrigatoriedade e a fixação de placa informativa contra o abuso, exploração sexual e tráfico de crianças e adolescentes. Relatoria, deputada Thaisa. Primeiramente, parabenizar o deputado Ismael Crispim pelo projeto. Eu que moro numa região de fronteira infelizmente a gente vê com muita frequência casos assim e a fixação de placas informativas faz a gente diminuir essa situação. Então, parabéns, a competência é concorrente tecnicamente aprovado o projeto. Pergunto, como vota o parecer favorável do deputado Thaisa? Como vota o deputado Lucas Torres? Como vota o deputado Rodrigo Camargo? Mais uma vez, presidente, eu tenho que lhe parabenizar. Olha, o senhor tem acertado, hein? Parabéns. Mais uma vez, lembrando das vítimas, né? E aqui, no caso específico, a fixação de placas para pessoas vítimas de abuso, exploração e tráfico de crianças sexual. Quero dizer o seguinte para vocês, quem estiver aqui no plenário, quem estiver assistindo, eu vou dar uma dica preciosíssima. Assistam o filme O Som da Liberdade, Freedom of Sound, que trata especificamente desse tema. esse filme ele é estrelado e o ator protagonista é o Jim Caviezi, ou mesmo da Paixão de Cristo, e vocês vão ver da importância de projetos como este. Uma realidade que muitos tapam os olhos. Então, parabéns, presidente. tem meu voto a parecer favorável com o relator. Obrigado, deputado Rodrigo Camargo. A presença e como autor da matéria voto favorável está aprovado o parecer e segue a tramitação. Projeto de lei número 185-2023, de autoria do deputado Luiz Hospital, institui o programa estadual de incentivo ao esporte para o esporte e da outras providências. Relatoria, deputada Thaisa. Primeiramente, parabenizar o projeto, mas só por uma questão técnica o voto é pela desaprovação do projeto, tendo em vista que no projeto fala de incentivos e benefícios fiscais e conforme a DCT 13 é inconstitucional, tendo o vício de inconstitucionalidade formal, objetiva e impacto financeiro. O parecer é pela rejeição da matéria, pelo arquivamento. Pergunto como voto é o deputado Lucas Torres. Como o relator é pela rejeição da matéria. Como vota o deputado Rodrigo Camargo. Com o relator. A presidência acompanha o relator, portanto está aprovado o parecer pela rejeição da matéria e vai ao arquivo conforme o artigo 28A do regimento interno. Projeto de lei número 161-2023. Vocês viram que eu passei dos seis projetos, nós acabamos incluindo outros na pauta aqui para poder tentar adiantar. Autoria, deputado Afonso Cândido. institui no calendário oficial do estado de Rondônia a semana do Nascituro a ser realizado anualmente na primeira semana do mês de outubro. Para relatar, deputada Thaisa. Projeto de suma importância para benizar o deputado Afonso Cândido e só me faz um questionamento. Essa semana do Nascituro é super importante para a gente realmente cada vez mais incentivar, melhorar. O projeto não tem nenhuma questão técnica, mas hoje, com tanta situação de aborto e que a gente vê um posicionamento totalmente inverso à constituição da família do STF, a gente cada vez mais presente tem que aprovar projetos como esse e buscar a efetividade desse projeto, porque do jeito que a coisa está indo, eu não sei nem se a gente vai realmente aumentar a nossa população, porque o incentivo está sendo para abortar os filhos. Do deputado Thaisa, o voto o parecer favorável à tramitação da matéria. Pergunta como vota o deputado Lucas Torres. Até a boa para a realização do deputado. Como vota o deputado delegado Camargo. Quero aproveitar a oportunidade, presidente, de parabenizar também o deputado Afonso Cândido. Nós temos visto as investidas do Supremo Tribunal Federal para tentar legalizar o aborto até a 12ª semana de gestação e projetos como esse que defendem a vida desde o momento da sua concepção, a semana do Nascituro é extremamente importante. Então, eu aproveito a todos que estão aqui presentes para convidá-los no dia 12 de outubro, agora, dia da criança, no espaço alternativo Marcha da Família contra o Aborto. Então, aproveito a oportunidade e o tema deste projeto para fazer esse convite que ocorrerá em todo o Brasil e aqui em Rondônia nós estamos organizando em Porto Velho, Ariquemes, de Paraná e Vilena. Meu voto é com o relator. A presidência também acompanha o relator, está aprovado o parecer e segue a tramitação. Neste momento, passo a presidência ao deputado Rodrigo Camargo para que eu possa relatar. São apenas três projetos e eu prometo ser muito sucinto. Projeto de lei 165 de 2023 de autoria do deputado Pedro Fernandes que dispõe sobre os benefícios fiscais e tarifários aos condutores cadastrados ao Registro Nacional Positivo de Condutores no nome do Estado de Rondônia e da outras providências com a matéria e se encontra-se já com o relatório do deputado Ismael Crispim para aparecer. Senhores, o projeto de lei 165 de 2023 de autoria do deputado Pedro Fernandes como sempre digo sempre a iniciativa tem um fundo uma ideia espetacular mas aqui se deve prezar pelo respeito à legalidade. Infelizmente há uma invasão aqui no sentido formal porque há uma desobediência ao artigo 39 da nossa Constituição Estadual portanto uma invasão de competência e infelizmente não dá para tentar salvar o projeto a não ser que o deputado proponente da matéria faça um outro trabalho que daí é regimentalmente também permitido que é da indicação e convencimento do governo. Nosso voto é pela rejeição da matéria e seu arquivamento. Presidente. Então com o parecer do relator Ismael Crispim pelo arquivamento pergunto como vota deputado Lucas Torres. com o relator como vota deputada Thaisa com o relator o relator da matéria já votou pelo arquivamento meu voto é no mesmo sentido do relator então a matéria por unanimidade está rejeitada e vai ao arquivo conforme o artigo 28A desta casa. projeto de lei número 131 de 2023 de autoria do Poder Executivo através da mensagem 80 que dispõe sobre a instituição de um regime diferenciado de tributação para contribuinte que praticar atividade comercial exclusivamente via internet com base no parágrafo 8º do artigo 3º da lei complementar federal número 160 de 7 de agosto de 2027 e na cláusula 13ª do convênio ICMS número 190 de 15 de dezembro de 2017 o projeto já encontra-se com o parecer do iminente relator Ismael Crispim projeto de lei 131 de 2023 de autoria do Poder Executivo dispõe sobre a instituição de um regime diferenciado de tributação para contribuinte que praticar atividade comercial exclusivamente via internet com base no parágrafo 8º do artigo 3º da lei complementar federal número 160 de 7 de agosto de 2017 e na cláusula 13ª do convênio ICMS número 190 de 15 de dezembro de 2017 o entendimento é que o processo guarda pertinência é constitucional legal deve haver uma discussão acredito no mérito da matéria portanto não nos cabe fazer esse análise aqui o nosso é só mesmo pela questão da legalidade sem discutir o mérito mesmo tendo oportunidade mas há uma comissão para isso portanto o nosso voto é favorável para o segmento da matéria com o parecer favorável do relator pergunto como vota deputado Lucas Torres como vota deputada Thaisa com o relator senhor presidente muito embora nós não tenhamos discutido aqui só que iniciou a votação só um pouquinho bom considerando que aqui nós não estamos discutindo ainda o mérito mas tocante apenas a constitucionalidade e legalidade da tramitação o meu voto no tocante a tramitação é com o relator em relação ao mérito iremos observar na comissão pertinente então por unanimidade a matéria se encontra se aprovada e segue o expediente de tramitação ordinário próximo projeto é o projeto de lei número 129 de 2023 de autoria do poder executivo através da mensagem 77 que altera e revoga dispositivos da lei 2997 de 15 de março de 2013 a matéria se encontra se já comparecer do deputado Ismael Crispim projeto de lei 129 de autoria do poder executivo altera e revoga dispositivos da lei 2997 de 15 de março de 2013 que estabelece normas sobre o funcionamento de pessoas jurídicas prestadoras de serviços em lutas capoeiras ginásticas musculação dança natação clubes esportivos recreativos atividades físicas desportivas recreativas ou similares e outros estabelecimentos congênitos no estado de Rondônia com análise do nosso corpo técnico referente a competência a matéria é uma matéria de competência concorrente portanto com a iniciativa do poder executivo o nosso voto é pela aprovação e prosseguimento da matéria voto favorável senhor presidente com o voto favorável do relator Ismael Crispim pergunto como vota o deputado Lucas Torres deputado Lucas Torres acompanho o relator como vota a deputada Thaisa com o relator o relator já expressou o seu voto e este presidente também vai de acordo com a nota técnica e de acordo com o parecer do relator então meu voto é sim pela tramitação e então está aprovado o projeto de lei 129 de 2023 por unanimidade e vai ao expediente devolvo a presença do deputado Ismael Crispim muito obrigado pelo apoio deputado Rodrigo nós tentamos dar a celeridade porque na semana passada nós não tivemos reunião e isso vai fazendo com que nós ficamos com muitos projetos sem ser analisados sem ser discutido mas quero agradecer a participação de todos inclusive a participação dos senhores as senhoras deputados deputadas a imprensa assessores o corpo técnico que esteve conosco na semana passada terça quarta e quinta no primeiro fórum da comissão de constituição justiça e redação sediado aqui em Rondônia coordenado por essa comissão na assembleia legislativa do estado de Rondônia e que nós avançamos muito na próxima segunda nós temos reunião em Brasília da formação do colegiado da comissão de constituição e justiça do parlamento estadual nacional em Brasília numa parceria e com o apoio da Unali que é a união nacional de legisladores do Brasil entendo que a gente avança então de toda sorte a todos o nosso agradecimento nada mais havendo a tratar está encerrada a presente reunião e convoco a reunião ordinária para o dia 3 de outubro de 2023 no horário regimental muito obrigado e aí